Não vamos cometer o pecado de perder o controle do tempo. Eu sei. Eu sei. Vamos lá. E é isso. Foi só isso que sobrou. Eu já olhei na ilha toda e foi só isso que sobrou. Então vamos ter pouca. Vamos ter pouca. É só fazer mais das fitas de vídeo. Isso. Não, não, a gente tem tempo. Temos tempo, claro, claro, olha. O vento ainda tá soprando do oeste. Eu sei. Eu sei, eu sei onde conseguir mais dez metros de corda. Mas eu não vou subir lá de novo. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei.